Bom galera, vocês pediram demais a segunda parte do Hello Neighbor E estamos aqui, o tema de hoje é Herobrine Imagina se o Herobrine fosse seu vizinho, meu Então velho, eu tô aqui pra pedir pra vocês deixarem o like agora no vídeo Se vocês quiserem uma terceira parte aí, beleza? Que meu, tá muito legal, vocês curtiram demais a primeira vez Então mano, eu peço muito o like de vocês agora, beleza? Então comentem temas aí, sei lá, qualquer tema Power Rangers, sei lá, qualquer tema aí, Dragon Ball, não sei Que mano, eu posso fazer aqui pra vocês, beleza? Então o tema de hoje é Herobrine, eu espero que vocês curtam Já tivemos um vídeo de Clash Royale aí, às duas horas da tarde E vamos ter mais alguns vídeos aí no canal hoje Então mano, fiquem ligados, beleza? E é isso aí, então mano, fiquem com o vídeo aí E é nóis, fui! Ai, chegou o granja que meu pai vai viajar Na verdade ele já foi Ô pai, ah, tem ninguém em casa Ele só falou pra não falar com o vizinho Mas lógico que eu vou falhar, né? Ô vizinho, ô vizinho, eu quero conhecer você Nossa, ele tem uma carne gigante nas costas Ô vizinho, vizinho, ô O que você quer? Oi, meu pai falou pra não falar com você Então não vai falar comigo Não, não, eu quero falar com você Oi, eu quero conhecer você Por que tu quer falar comigo? Sei lá, tem cara de ser mó silêncio Não, sai da minha casa Nossa, que casa legal Eu vou ligar pro seu pai Não, 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 não liga não, não Volta lá pra fora, vai Não, 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 não Peraí, deixa eu conhecer ela, por favor Você quer que eu brinca com você aqui, então? É, quero Você quer? Você tem certeza que você quer brincar comigo? Vamos brincar, vamos brincar Vamos brincar, com certeza nós vamos brincar Ô, por que que tem uma privada aqui? Vou fazer cocô Fez cocô? Fiz Descarga Hã? Descarga Não, não vou dar descarga Ô, por que que tem uma privada aqui? Você não vai dar descarga Não Tem segundos pra você dar descarga Não vou, não vou dar descarga Meu, essa casa é muito sinistra, mano Meu Deus Ligando o pai do vizinho Não, 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 não Tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora Nossa Eu não falei pra você ir embora Nossa, por que não? Você quer que eu fique aí dentro? Deixa descarga Ai, tá bom Pronto Obrigado Meu, sua casa é muito legal, meu Nossa Por que que tem uma galinha aqui dentro? Nada Eu gosto de galinhas Nossa, que Qual é seu nome? Eu não te perguntei até agora Meu nome O meu nome é Herobrine Ai, meu Deus Você tem uma voz muito sinistra Meu Deus do céu Por que que você é assim? Não sei, ué É por isso que seu pai falou pra eu falar com você? Não sei Acho que seu pai não gosta de mim Nossa, tem o Batman aqui Meu Deus do céu Eu tenho o Batman Tenho um escoteiro Todos empalhados E esse daqui Quem que é? Talvez Seu primo Não Meu primo É sério que é meu primo? Não, tô brincando Ah, meu Nossa, mano Sua casa é muito louca Meu Deus do céu Deixa eu ver Nossa, tem um salgadinho aqui Nossa, eu vou comer esse salgadinho Cadê o salgadinho? Qual salgadinho? Não, pera aí Já já vou comer Não vou te mostrar assim agora Eu tô vendo o pãozinho Nossa, tem outro negócio muito louco Que que é isso? Deixa eu ver Toma Tá gostoso o suquinho? Tá nervoso Tá nervoso? Tá Você quer ficar melhor do suquinho ou você quer? Nossa, tio Herobrine Como você é sinistro, meu Eu sou sinistrão Nossa, tem uma cancha de som Solta um som aí, mano Não, não tem som Eu não escuto som Vou quebrar, então Pronto Nossa Nossa, esse negócio não passa Esse negócio é legal Eu quero mais Não, não tem mais Por que não? Eu não fiz mais Por que a gente não fez mais? Porque eu só precisava de um trouxa Quer dizer, uma criança Nossa Nossa, tem um PC Eu vou jogar Minecraft pra caramba Não tem Minecraft Ah, tem sim Eu vou jogar Minecraft Ah Aqui é só Mortal Kombat Nossa Eu vou quebrar essa tela, então Quebra Vou fazer isso com a sua cara daqui a pouco É o quê? O quê? Ai, meu Deus do céu Esse cara tá me dando medo Nossa, tem uma árvore de Natal também Que coisa legal, velho Meu pai nunca deixou ter uma árvore de Natal Claro que não Seu pai é chato Meu pai é chato mesmo Deixa eu ver o negócio aqui Rapidão Nossa, tio Herobrine Você tá me trancando Por quê? Ah, eu saí pro outro lado Demorou Ah, eu esqueci que tem saída Nossa, o que você daqui faz? Isso aqui o quê? Nada Nossa, isso é muito chato Eu não posso fazer nada Não, você tá na minha casa Não é pra você fazer alguma coisa Ai, tá bom Nossa, você tem uns corpos Nossa, o sótel é muito sinistro Por que você tem uns corpos aqui? Elas dançaram sem parar Por muito tempo Nossa, você tá me dando medo, meu Não É só decoração Não é chato Você é do mal, meu pai Não Só decoração Nossa Bem que meu pai falou que o meu primo Steve morreu Você é o primo Steve? E? Você é primo do Steve? Não, não sou não Você é primo do Steve? Não, não sou não Não, vem aqui Você quer ver seu primo? Ai, meu Deus do céu Você que matou ele? Olha aqui E aí, tio meu? Nossa, quanto tempo Nossa, mas ele tá meio feio, né, meu? Ele tá meio magrinho, né? Nem, eu vou levar ele pra casa Eu também tô meio magrinho Tô precisando me alimentar Ai, mas tem carne lá embaixo Tó, toma uns pãozinhos aí Eu sei, tem carne nova Não, come pão Carne de criança Ah, não Que carne de criança, o quê? Ah Você não gosta? Eu não Eu gosto de Então Você gosta de aprontar Mas você não gosta de ficar Querendo alimentar os outros Então olha aqui onde você tinha que estar Na piscina? É, uma piscina Entra na piscininha Nossa, tô dentro da piscina Nossa, tá meio quente, meu bumbum Nossa, por que isso acorta? Entra aí, fica dentro da piscina Ela é aquecida Ela esquenta sozinha Você tá me tendo medo, tio Aerobrine Vai virar caldinho Nossa, que cara sinistro Agora eu sei o que meu pai fala Pra não falar com você Você ainda quer brincar comigo? Eu vou brincar com a sua galinha Você Tem certeza que quer brincar com a galinha? Eu quero Brinque com a galinha Ah, tá, vou brincar Vai, tá com você, galinha É Não Tá com você Não, tá com Tá com você, então Ah, você não me pega Ah Nossa, tem um notebook também Nossa, aqui tem Minecraft? Tem Nossa, eu vou jogar um monte aqui Eu vou levar pra mim esse notebook Joga, Minecraft Joga Ostras, me dá no medo, Aerobrine Você quer brincar de pegar? Não Peguei Ai, meu Deus do céu Como que você fez isso? Eu sou sinistro Ah, você não é Ah, mano É o meu primo, mano Ah, mano Leve ele pra casa Não, não vou levar Mostra pro seu pai Manda ele me visitar Não, meu pai não gosta de você Se meu pai saber que eu tô aqui Ele vai me matar, meu É mesmo? Ele vai te matar? Ele vai, mano Ele vai Na verdade, eu acho que não vai ser ele, não Ah, quem que vai, então? O seu primo Meu primo tá morto, idiota O teu primo está morto? É É Tem alguém te esperando lá embaixo Tem, tem Não tem ninguém, meu Tem Não tem ninguém Ai, tá começando a escurecer, né? Já tá de noite Já deve estar na cama, já Ai, pronto Agora tá de dia Você que fez isso? Não Me ensina a fazer isso, vai Não, não fiz nada Me ensina logo Não, você não é sinistro Ah, tá bom Você viu que está te chamando lá embaixo? Ah, eu vi Mas, meu tio Herópolis Meu pai falou só uma coisa Nem viu Se eu entrar na sua casa Pra mim não pensar nesse buraco aqui, ó Peraí Volte aqui Eu quero te mostrar uma coisa antes Ai, o que foi? Olha o seu primo Ai, meu Deus Você deu vida a ele? Não, 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 não Não, ele falou que queria te ver Queria te visitar Não, mata ele Mata ele Não, eu tô com medo Não sei Você quer que eu mate o seu primo? Eu não faço essas coisas Ai, eu vou lá embaixo Então eu não vou ficar em cima, não Pronto Seu primo foi embora Ô, tio Herobrine Fale O meu pai falhou Que se um dia eu entrasse na sua casa Era pra me achar um buraco nas paredes Vamos ver se eu acho Não Não existe buraco Vamos ver se eu vou achar um buraco Ah, chegou logo esse coisa aqui Ah, calma aí que eu vou achar É assim, eu entendi o que é aqui Olha, olha Quer ver o que é aqui? Para, tio Herobrine Você não mexa nas minhas coisas Por que que eu não posso? Por que que eu não posso? Está chegando a sua hora Sai, Joel Herobrine Deixa eu Pijar aqui Eu quero ver Meu pai mandou O seu pai Ele não manda em nada Ele manda em mim Mas não em mim Vai, deixa eu ver esse buraco logo Não, vai embora Ai, tá bom Tá na hora de você ir embora Ai, tá bom Eu vou embora Ai, que cara chato Nossa Mal chato Ah, agora que ele foi dormir Eu vou ver aquele buraco da parede Que o meu pai falhou Ele está dormindo Ele não dorme aqui embaixo, não? Calma aí que eu vou fazer um negócio aqui Peraí, Pim Olha, olha, olha Isso daqui é pelo meu primo Ah, tchau Herobrine Eu bijei Eu bijei Eu bijei Nossa, tio Herobrine Você deixou eu morrer Você não era sinistro? Não Mas bom, galera Esse daí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não foi nada É, teve mais vídeo aí hoje Mas eu espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Bom, vocês curtiram pra caramba o primeiro episódio Que foi do Bob Esponja, né, meu? E eu espero que vocês tenham curtido esse segundo episódio Do Herobrine no Hello, na Embora, beleza? Então, meu, se você gostou, já sabe Deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal O canal do Luz está na descrição também Dá uma pauta de anelar aqui É nóis E é isso aí Você quer falar alguma coisa, Herobrine? Não Eu só quero falar Os corpinhos dançaram Até o seu último dia Nossa, que cara sinistro, mano Então, deixa o like E é isso aí Não Esqueçam Do like E é isso aí E é isso aí E é isso aí